Caros buscadores do oculto e da prosperidade, hoje desvendaremos uma oração secreta e poderosa, capaz de atrair a riqueza para suas vidas. Esta é uma oportunidade única, assista agora antes que essa revelação seja retirada. Prepare-se para descobrir os segredos que podem transformar sua realidade financeira. Olá família do canal, sejam todos muito bem-vindos e espero que estejam todos muito bem, porque o vídeo de hoje permaneceu oculto até agora, irei compartilhar palavras carregadas de poder capaz de criar um vínculo direto com as energias universais da riqueza, da prosperidade e tudo que você precisa nesse momento, é fechar seus olhos, seguir a minha voz e fazer essa oração com muita fé, porque o poder dessa oração é tão poderosa, mas tão poderosa que a qualquer momento pode ser retirada aqui do Youtube. Essa oração é secreta e é como uma chave que abre todas as portas da sua vida, por isso faça ela com fé, determinação e você estará ativando uma energia que irá atrair riquezas de forma inesperada. A magia contida nessa prece é capaz de canalizar todas as forças universais em direção a você para os seus objetivos financeiros. Este momento é raro e único, que é um conhecimento que permaneceu oculto por longo do tempo. A oração secreta para atrair riqueza é um portal que conecta a você a abundância que tanto você deseja. Agora nesse momento, convido a todos a se inscreverem em nosso canal e compartilhar esse vídeo com aqueles que precisam, porque esse vídeo será deletado rapidamente. E se você gosta do nosso conteúdo, das nossas orações, dá uma olhada no link da descrição aqui abaixo nossos livros poderosos que podem te ajudar de alguma forma. Você também pode ser apoiador aqui do canal, todo final do mês tem prêmios exclusivos para os apoiadores. Bom, agora chegou aquele momento para a gente potencializar o efeito dessa oração secreta. Escreva nos comentários, riqueza revelada, porque ao comentar essa palavra, estaremos unindo a nossa intenção e propósito, ampliando o impacto dessa oração e atraindo a riqueza com maior intensidade, porque juntos somos mais fortes e mais poderosos. Agora, encontre um lugar tranquilo, respire profundamente, solte o ar levemente, deixe para trás qualquer preocupação que esteja te atrapalhando nesse momento, entre em um estado receptivo para receber a riqueza, visualize conectado com a energia universal da prosperidade, enquanto essa oração secreta age na sua vida, faça ela todas as noites, assim que sentir preparado pode dar início a esta oração. Amado Criador, com respeito e fervor, aqui me encontro diante de Ti, acompanhado da presença inspiradora de São Cipriano. Sinto a Tua energia divina envolvendo-me, conduzindo-me por entre as trilhas desta existência com sabedoria e amor. Em cada momento, percebo a Tua mão orientadora a guiar-me pelos desafios e vitórias da vida. Neste momento de conexão profunda, compreendo que és a essência que sustenta a minha jornada, a força que me fortalece nas adversidades e a luz que ilumina meu caminho. Em Teu nome, ergo-me com gratidão e coragem, ciente de que minha vida é um reflexo do Teu amor infindável e das lições deixadas por São Cipriano. A cada respiração, agradeço pelo dom da vida renovada, uma chance para aprimorar-me, aprender e partilhar Tua mensagem de amor e compreensão. O nascer do sol é um lembrete de Tua generosidade, enquanto a quietude da noite revela Teu acolhimento e cuidado, preparando-me para enfrentar um novo dia. Reconheço que, em meio às adversidades e conquistas que atravessam meu caminho, tudo ocorre de acordo com Teu plano divino. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento e aprendizado, e cada triunfo é uma expressão do Teu amor incondicional. Aceito humildemente as lições que me proporcionas, aprendendo com as derrotas e celebrando as vitórias. Perante Teu divino esculpir, compreendo que sou como uma pedra bruta, aguardando Tua orientação sábia e amorosa para ser esculpida em uma obra-prima. Assim como São Cipriano buscou aperfeiçoar-se, peço a Tua ajuda para enxergar minhas imperfeições e permitir que me molde em Teu propósito sagrado. Anseio por ser aperfeiçoado por Teu amor e sabedoria, alinhando-me perfeitamente com o grandioso plano que criaste. Como uma melodia harmoniosa, que ressoa de forma agradável aos ouvidos, desejo que minha vida ressoe harmonia, positividade e inspiração para todos aqueles que compartilham o meu caminho. Reconheço a importância de confrontar meus erros e fraquezas, encarando-os com humildade e responsabilidade. Aceito Tuas correções e orientações, assim como um guia paciente direciona aqueles que estão sob Sua tutela. Com Teu amor como bússola, sinto-me guiado a cada passo na jornada da transformação. Anseio merecer Tuas dádivas generosas em saúde, prosperidade e sucesso. Almejo viver em plenitude, compartilhando Tuas bênçãos com aqueles que cruzam meu caminho. Que, juntamente com São Cipriano, eu possa manifestar Teu amor e poder, tornando-me um instrumento de luz nesta existência. Agradeço, amado Criador, por seres a minha luz constante, a fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Com humildade e gratidão, reafirmo meu compromisso de ser um reflexo fiel do Teu amor e ensinamentos, seguindo o exemplo de São Cipriano. Que a humanidade cante louvores a Tua grandiosidade e amor por toda a eternidade. Diante de Ti, sinto-me envolvido por um amor que transcende todas as compreensões. Minha alma se abre em reverência, enquanto minha jornada é abençoada pela presença de São Cipriano, um guia ancestral de sabedoria e mistérios. Neste momento de conexão profunda, encontro-me diante do altar da existência, onde Tua luz resplandece em cada fibra do meu ser. A cada inspiração, sinto Teu sopro divino a me conduzir, a me lembrar que sou parte da criação cósmica, interligado a todos os seres e energias. Que eu possa fluir em harmonia com o rio da prosperidade que emana da Tua fonte eterna. Que cada escolha que eu faça seja uma nota na sinfonia da minha vida, uma melodia de crescimento e evolução. Assim como Enoch caminhou ao Teu lado, desejo receber Tuas revelações e insights sobre como manifestar a riqueza em minha jornada. Que minha mente seja uma página em branco, pronta para receber os traços da Tua sabedoria. Que cada passo que eu der seja guiado pelas linhas do Teu propósito, delineando uma trilha luminosa rumo à prosperidade. Agradeço por cada novo amanhecer, um recomeço para lapidar o diamante bruto que sou, refletindo o brilho da Tua luz. E, quando a noite chega, sou embalado pela Tua presença reconfortante, um abraço celestial que me prepara para um novo dia de aprendizado e superação. Ao enfrentar desafios, reconheço que sou moldado por Tuas mãos amorosas, assim como um artista esculpe sua obra-prima. Que eu possa ser colhido pela experiência, lapidado pelas lições, e que cada obstáculo seja um degrau na escada do crescimento. Permita-me transcender a autolimitação e dançar nos raios da prosperidade. Perante a Tua grandiosidade, desejo ser um canal de bênçãos para todos que cruzam meu caminho. Que minha prosperidade seja compartilhada como uma chuva suave, nutrindo os campos áridos do mundo com a generosidade do meu coração. Que minha vida seja uma prece vivente de amor e abundância. Senhor, derrama sobre mim Tua bênção de discernimento e coragem. Ajuda-me a enxergar as oportunidades escondidas nas entrelinhas da vida, acolher os frutos do meu esforço com gratidão e assemear ações positivas que reverberam por toda a criação. Agradeço, amado Criador, por Tua luz que guia meus passos, por Tua paciência que me acolhe em minhas falhas e por Tua graça que me levanta nas vitórias. Junto a São Cibriano, desejo ser uma nota harmoniosa na sinfonia do universo, um reflexo de Tua beleza e amor que ecoa além do tempo. Amém! Agradeço a todos que se uniram a este momento de descoberta e transformação. Que a coração secreta para atrair riqueza dá para os caminhos da abundância em suas vidas. Com corações cheios de gratidão, encerramos este momento único, certos de que o conhecimento compartilhado tem o poder de mudar vidas. Amém! Amém!